A questão de que uma figura não precisa ser descrita, mas ela pode ser identificada como uma foto decorativa. Por exemplo, vamos supor que aqui tenha professores que queiram disponibilizar um conteúdo feito num documento lá do Word. E aí vocês começam a colocar lá um layout bonito, com cores, né? E esses layouts, essas linhas, essas formas que a gente usa no documento do Word, não necessariamente precisam ser descritas, tá? Até atrapalha um pouco a pessoa que usa o leitura de tela, porque assim, isso não é tão relevante. Então, a gente tem como colocar dentro do próprio Word que essas linhas, elas têm um conteúdo decorativo. E aí o leitor de tela não vai fazer a leitura desse conteúdo.